Mas o que a senhora vai fazer? Ah, vou falar umas verdades para o interesseiro. Vem. Interesseiro? Não, diga não. Gudão doce! Quero um também. Você? Você nunca comeu o gudão doce? Esse. Dá pra enfiar na tua esposa. Que que é isso? Interesseiro! Interesseiro! Agora eu sei porque você se separou de mim. Não tem mais restaurante. Só queria o meu dinheiro. Vai, vai. Vai procurar uma burra. Eu te quero pra mim, você não engana mais. Que que é isso? Que que é isso? Lista! Olivia! Espera. Vitória. Tem... Tem alguma coisa pra me dizer? Vai dizer ou não onde está o Rafael, rapaz? Eu... Eu não digo. O Berval! O Berval! Pode sofrer um inquérito. Sua mulher disse que você sabe. Eu não digo. Palavra é palavra. O senhor pode até me prender que eu vou ficar doido de ciúmes na minha lebre. Mas eu não conto. Eu não conto. Doutor delegado, não pode levar esse rapaz para fazer um interrogatório na delegacia? O delegado não pode fazer isso. Ah, pode sim. E deve. Eu sou mulher do Rafael. Eu tenho o direito de saber onde está o meu marido. Que está doente, incapacitado. Chega! Chega! Eu digo onde o Rafael está. O Berval, você disse a ela? Não, eu não disse. Lebre, que história é essa? Eu não sou burra. Eu somei dois mais dois, Berval. Eu não quero que prenda o meu marido. Nem que ele vá responder interrogatório nenhum. O Berval, ele chegou em casa com as botas sujas de barro. E eu verifiquei o carro. As rodas também estavam sujas de barro. Sim. E daí? Quem mora num lugar que tem barro e trabalha para o seu Rafael? Eu tinha duas hipóteses. Ele poderia estar no Roseral, mas lá não tem casa. Lá só há abrigos para trabalhadores. Aí então, eu me lembrei do sítio. O velho. O tio do Crispim. Ele trabalha para a família do Rafael há anos. É lá que o Rafael está. No sítio. No sítio? Tem que vir conosco o delegado. Resgatar o Rafael. Filipe, venha, entre. Entra, Filipe. Eu vou deixar vocês dois sozinhos. Vai. Serena! Onde o que foi? Está sem ar. Tem um carro vindo. Eu sinto, sinto com todas as minhas forças que não é coisa boa. É perigo, Serena. Perigo. Perigo que eu vi no espelho. Perigo para o Rafael. Perigo que eu vi no espelho. 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 Tchau.